E aí, sejam bem-vindos à nossa aula de conversação de hoje à noite. Hoje a aula é com a Tatiana Hertel, Tatiane Hertel. E é uma ativadora, e ela vai entrar daqui a alguns minutinhos, vai se apresentar. E eu queria saber quem aqui já... Vamos começar a pergunta diferente. Quem aqui nunca participou? Tô vendo a Tatiane já aqui. Tatiane, só me fala um cocô pra eu poder te chamar. Então, quem aqui nunca participou de uma das aulas de conversação que eu faço aqui, no meu perfil, todos os dias, desde segunda-feira da semana passada, pra que vocês conheçam não só, obviamente, os ativadores, como são os ativadores, quem são os ativadores, ainda que vocês tenham a oportunidade de escutar francês falado, e ainda, é claro, que vocês consigam aprender francês com a experiência de uma outra pessoa e ouvir uma experiência de uma outra pessoa aqui. Hoje a convidada é Tatiana, Tatiane. Maria V. Miranda nunca participou, seja bem-vinda. Então, assim que a Tatiane atender, o que eu faço é que eu fecho aqui a área de comentários durante o tempo da nossa conversa. Eu vou fazer uma aula 100% em francês. E salve, Tatiana! Salve! Como estão vocês? Tudo bem, e você? Tudo bem, um pouco nervoso, mas é um desafio muito bom. Pessoal, fechei aqui a área de comentários, mas eu vou pontuando algumas coisas que a Tatiane for falando, pra ir guiando vocês no entendimento, e no final da aula, eu abro para os comentários novamente. Então, Tatiana, contem-me, onde você mora? J'habite em Estrela, Rio Grande do Sul, mas hoje eu estou com a minha amiga Angelica, a outra cidade que se chama Dois Irmãs, no Rio Grande do Sul. É perto da sua cidade? 100 quilômetros. 100 quilômetros, d'accord. E essa amiga Angelica, como você conhece Angelica? J'ai conhecido Angelica quando eu trabalhei com a saúde mental. Com a arte. Eu trabalhei com as pessoas com uma sofrência mental e emocionante muito grave, com um ateliê de arte, de outras maneiras, de exprimir, d'aider as pessoas a exprimir, ressignificar, ressignificar, ressignificar. Ressignificar, ressignificar. Ressignificar. Como você faz? Com a pintura ou com outros tipos de arte? Com a pintura, com o teatro, com as actividades sensoriais, fotografia. Super, super. E há quanto tempo você trabalha com isso? Eu trabalhei com a Santé Mental por dois anos. Deux anos? E depois, eu me aventurei em fotografia. Hoje, eu trabalho com a fotografia. Eu sou artista visuel também. Ah, d'accord. Você conhece meu pai? Não? Eu não conheço. Eu não conheço. Eu te perguntar isso porque meu pai, meu pai, ele é peintre. Ele é artista visuel também. Ele é peintre. Ele faz de la peintura abstrata. E ele se chama Sergio Fingerman. E talvez você possa gostar, porque ele faz temas e também faz lives no Instagram todas as semanas. E eu acho que você pode gostar. Ah, eu quero gostar. Super. Eu tenho uma história com a pintura abstrata. Abstrata, eu comecei a fotografiar quando eu trabalhava com uma família, quando eu estudiai à l'université Porto Alegre. Eu habitava e eu trabalhava com essa família. Eu era governante. Você era a não da família? Sim. Eu fiz tudo. Eu fiz tudo. Eu fiz a casa, eu cozinhava, eu fiz tudo. Eu fiz tudo. Eu fiz tudo. Eu fiz tudo. E naquela época, eu sou... À essa época. À essa época, eu tive uma preocupação com como eu posso desenvolver, me desenvolver artisticamente. Porque como eu tinha um contrato de trabalho... Como eu tinha um contrato de trabalho... Como eu tinha um contrato de trabalho com essa família, eu não fui fazer um stage profissional. Um hum. Um hum. porque o gás de cússão foi terminado foi terminado e foi liberado uma substância noire e a luz da fenômeno que reflete um reflet um reflet sobre o fundo da cússão a formado uma imagem abstraite e quando eu vi essa pintura eu pensava wow, é magnífico, eu devo fazer uma foto eu peço meu aparelho foto eu fiz uma foto e nesse momento eu pensava eu vou fazer um stage profissional em casa dentro da casa meu aparelho foto dentro daquela época a essa época a essa época era muito simples um cyber um cyber-shock sim, sim sem o modo manual apenas o modo automático e de esta maneira eu 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 comecei a fotografiar a observar a regarder as ombres a luz a gráfico o volume excelente e tu as comecei a prendra de fotos e fazer de la peintura ou não? você pode repetir? tu as comecei a prendra de fotos mas tu as comecei a dessinar e fazer de la peintura ou não? apres apres avant d'abord de fazer de fotos eu desenho eu fiz peintura excelente excelente e como o francês entrou na tua vida? ah c'est uma história muito estranha e especial também em 2018 eu fui convidada para fazer uma exposição de meu trabalho no salão internacional Fotoparis para para uma galeria de arte italiana sim wow 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 j'ai voyagé à Paris e eu me suis séjournée com uma família francesa mas naquela época eu não falava nada do francês só o inglês eu não falava do francês 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 e mon hôte mon hôte s'appelle Cyril mas ele ela tentou de me ensinar a prononcer seu nome mas não falava Cyril 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 eu não sei como prononcer eu não sei eu não falava 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 e eu estava eu estava bloquada completamente eu pensava que o francês era somente para as pessoas que são nais com as dons eu não sei mas eu pensava que o francês era uma etapa para mim sim ok quando eu voltava ao Brésil quase um ano depois esse viaje eu fiz muitos sonhos na noite quando eu dormia sim quando eu dormia quando eu dormia eu fiz muitos sonhos todos os dias por um semana todos os dias um reno diferente eu me 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 Eu me 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 E eu mesmo, o que significa que eu preciso estudar o francês? Mas eu estou bloqueada. E meu dream... Meu dream... Eu posso ver, eu, viver em Paris. Eu posso me ver, viver em Paris. Eu posso me ver, viver em Paris. Ui. Uau. E... Ah, você se bloqueou. Tati, travou aqui. Esperando a Tati voltar. Enquanto a Tati está travada, galera, vai me falando aqui. Que tal que vocês estão achando essa conversa? Que a Tati tem muita história diferente aí para contar. E o mais legal é que ela está conseguindo contar tudo diretamente em francês. Sem grandes dificuldades. Eu não sei se vocês estão percebendo. Está travado para mim. Não sei se está travado para todo mundo. Caiu a Tati. Deixa eu tentar chamar a Tati novamente. Aqui, por enquanto, ela está fora. Tati. 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 Deixa eu ver se eu consigo chamá-la novamente. Legal demais. Sensacional. Excelente. Estou amando a história dela. Cada história é mais doida que a outra. Travou mesmo, né? Tati. 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 o que isso quer dizer. E então? Sim. Na semana que eu estava... Quando eu estava esse rêve, eu vi, na internet, uma incrível semana com Elisa. A semana gratuita para uma semana. Sim. Sim, de la plonger. Sim. E eu pensava, eu posso tentar. Eu me sou inscrita, eu me sou inscrita. Muito bem. Eu me sou inscrita. Eu me sou inscrita. Eu... As métodas, eram muito interessantes e, principalmente, muito bem. Sem pressão. Sem pressão. Mas... eu não estava 100% certeza se eu devo acheter o curso ou não ou não sim, sim, d'accord depois essa situação meu curso foi dividido meu coração meu coração é partagé meu coração é partagé é partagé se eu devo fazer ou não não, d'accord eu j'ai j'ai priado para Deus e eu questionei se eu devo acheter o curso porque uma parte de meu coração a dit oui e a outra parte não e eu j'ai priado e maintenant eu tenho a parte mais interessante para contar j'ai feito um outro rêve que j'ai participé dans um programa de Masterchef onde nós devemos fazer um pequeno gâteau ao chocolate como como no programa real na vida real os rêves para mim eles são muito vivos muito claro sim e eu eu fiz meu pequeno gâteau o tempo terminou e ele havia diversos participantes de este programa e nós devemos fazer um par e avant para um par um par avant e eu fui a primeira para montar 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 explique o plan e l'examinador soudan soudan do cou il a 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 pressioné mes cordes vocales vocales oui e j'ai commencé a faire le son le son do r r r r r r r comment dans tes videos dans les vidéos sur le r le r r r r r r e j'ai senti les cordes vocales vibrer e je me suis réveillée e j'ai j'ai entendu la voix de dire c'est pour toi c'est à vous étudier le français wow une révélation alors tu as eu une révélation oui dans le matin très immédiatement dans le matin le rêve c'était pendant l'aube oui oui et dans le matin j'ai cherché les cours parce que l'inscription s'était finie fermée terminée fermée je ne sais comment je ne sais pas comment je ne sais pas comment j'ai obtenu ton numéro de téléphone ton whatsapp wow j'ai parlé pour toi que j'ai raté la date d'inscription et maintenant je suis ici wow quelle histoire quelle histoire et quand tu as commencé quand tu es dans quel groupe Tati en août 2019 je suis de la classe 6 d'accord tu es du groupe 6 wow et Tati mais j'ai commencé à faire les classes de conversation quelques jours il y a quelques jours wow et comment tu as maintenu vivante la langue française pour toi si tu ne faisais pas les cours de conversation je regarde les films j'écoute la musique en français et je parle avec la famille française et avec un ami qui habite qui habite oui qui habite en Suisse d'accord et qui est la famille française avec qui tu parles ? la famille de Cyril ? Cyril d'accord et dis-moi est-ce que tu as une idée de si tu vas de nouveau en France si tu as une opportunité de nouveau pour aller en France ou tu n'as pas de projet ? cet moment je n'ai je n'ai pas de projet je n'ai pas de projet mais je suis je suis je travaille sur aucun projet personnel parce que je suis photographe mais je mais j'ai deux lignes de travail un plus commercial et un autre plus artistique d'accord d'accord et tu travailles encore dans la santé mentale ou non ? non non mais je suis ici chez mon amie Angélica pourquoi ? parce que pourquoi non ? parce que nous voulons faire un projet avec art et santé mentale de nouveau excellent et dis-moi quand tu as commencé tu as commencé de 0,0,0 dans mon compte tu ne savais rien le français tu ne savais rien ? rien et après la première semaine que je fais le cours dans ma ville dans ma ville il y a beaucoup des immigrants haïtiens ah oui il parle français et j'ai essayé de parler avec avec eux avec eux et ils ont me regardé comment tu tu as cette prononciation oui parce que tu prononces très bien tu prononces très bien tu as une bonne musicalité de la langue française donc c'est très bien c'est pour ça aussi que j'ai demandé combien de cours de conversation tu as dit que tu as pris un cours de conversation ou plus ? plus individuel seulement trois avec les autres participants trois classes aussi je pense et tu avais dit que tu te sentais bloqué dans la langue française pour dire par exemple Cyril ça a passé ? ça a passé excellent excellent est-ce que tu te souviens quand ça a passé ? je pense que quand j'étais quand j'avais les rêves quand j'ai fait les rêves sur la main qui a impressionné les cordes vocales ça c'était ça c'était après participer de l'événement de l'incroyable semaine c'est ça ? c'était après c'était a posteriori donc après l'événement la grande semaine l'incroyable semaine oui c'était après d'accord et je veux dire que Dieu oui comment je peux dire usage use les personnes pour nous aider à utiliser oui il utilise il utilise toi Elisa pour aider beaucoup de personnes oh merci à débloquer beaucoup de personnes j'espère que ce soit vrai j'espère oui et je suis contente de ton histoire c'est une très belle histoire et c'est une histoire aussi qui peut se répliquer comme je dis toujours on a une mission quand on a une connaissance notre mission c'est de donner cette connaissance à la majorité de personnes possibles donc j'espère que toi avec ton art avec ta sensibilité tu vas aussi transmettre ce que tu es en train d'apprendre d'une certaine façon c'est très important quelle belle histoire Tati quelle excellente histoire je suis sûre avec je suis sûre avec je suis sûre de ça je suis sûre de ça je suis sûre de ça merci je suis et Tati pour amplifier pour amplifier les opportunités amplifier les opportunités excellent excellent super Tati je vais remettre les commentaires et 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 j'ai que histoire une histoire après la autre à Tatiana do suporte, essa semana, falando nossa, preciso recuperar logo. Mas isso é uma coisa assim, às vezes as pessoas pensam, ah, tô atrasado. A gente, às vezes, tem que, a gente tem que ajustar pra seguir num ritmo mais constante. Mas também a gente tem que entender que às vezes a gente tem o nosso ritmo e tá tudo certo. Elisa, eu também percebi ao longo do meu percurso com o francês que esse tempo, assim, esse espaçamento às vezes ele é necessário pra ir, como tu mesmo fala muitas vezes, e decantando, sabe? Ah, tá, compreendi. Vou ir adiante. Claro de não parar totalmente. O contato diário, quanto mais a gente tem o contato, melhor. Mas eu percebi também que essas breves, não é pausas, mas a gente precisa, cada um tem um tempo diferente, né? Pra ir assimilando. E a gente tem que lembrar que a vida continua, né? Às vezes as pessoas ficam muito apressadas. E tudo bem, você consegue fazer em seis meses, tem muita gente que faz em seis meses. Mas se você precisar ou quiser fazer em outro ritmo, é só fazer em outro ritmo. Olha lá, a Rê Souza falou. Fiz uma aula de conversação com ela divertidíssima. Que massa. É a Renata, né? É. Renata, acho que é. E isso é muito legal, assim, de vocês se encontrarem em diversas situações, né? E, olha isso, a galera tá falando aqui. Hum, a hora vai chegar. Vai chegar, Léo, sim. Vai chegar, vai chegar. E isso é muito legal, né? De vocês se encontrarem, dessa comunidade de ativadores se encontrarem em diversas situações. E poder ensinar. Isso até eu gostaria de comentar, porque eu fico surpreendida com as aulas de conversação, que tem gente de todo o Brasil. E como tem gente do Nordeste, né? Da Bahia. Meu Deus, os baianos tudo falam francês. E muita gente espalhada pelo mundo, né? Em outros países participando. Fora o Brasil, tem o Brasil inteiro. Cantos que a gente nem imagina, às vezes, ou que a pessoa pensar eu não posso falar francês porque na minha cidade não tem. Só que, na verdade, é uma oportunidade, né? O online é uma oportunidade de abertura. E também, como você disse, tipo, outro dia eu conversei com uma aluna que mora na Holanda, já conversei com alunos que moram na França, na Bélgica, na Suíça. Então, não importa muito onde a gente está, importa que a gente tenha um desejo. Quando a gente tem um desejo, a gente consegue ir atrás dos nossos sonhos ou dos nossos projetos. Às vezes, as pessoas me falam não tenho sonho de falar francês, eu tenho um projeto. Tudo bem, então, dos sonhos ou dos projetos. Sim, outro nome. A Tati Vendruscolo falou tem muita gente que mora aqui no Canadá e veio do Nordeste falando super bem. Super. E é isso, né? Qual que foi pra você a grande sacada quando você entrou no programa? que você achou assim, nossa, você tinha medo por ser online ou porque você não tinha certeza se funcionava ou não? Inclusive, você entrou antes da pandemia, então, antes dessa virada de que tudo virou online. Aham. É. eu fiquei um pouco receosa pensando, ah, mas é pela internet, né? É muito... Eu, na minha cabeça, eu pensava, é muito melhor você ter um contato direto com o professor, tu já pede tudo logo ali, ele já logo pode sanar as tuas dúvidas. Mas, à medida que fui fazendo as aulas eu vi que não, que funciona super bem e daí eu posso ir fazendo, olhar quantas vezes eu quiser, as aulas, isso também é muito bom. Por exemplo, eu já assisti todos os modos lá, são 24, né? Eu, 23. 24. Já assisti todos, daí eu vou lá, repito, vou lá, tudo de novo. Aí eu faço outras anotações. Ah, sabe? Ajuda aí a... assimilando. E olha, sua história é muito legal, né? Agora a gente vai fazer o evento La Voie, porque La Voie significa a voz, a sua voz francesa. Olha aí! O nome, né? A sua voz. E aí, é um pouco isso, né? Você participou de um evento e as coisas mudaram a partir disso, né? Pra você. Com esse sonho e com a sua ação também de ter entrado no programa, etc. Então... Eu tinha muita dúvida. Será que se eu comprar e eu não desbloquear? E aí? Se eu continuar bloqueada? Vou pagar e daí vai estar ali, né? Mais uma coisa que tu compra às vezes e depois não aproveita. Então eu tinha essa dúvida, eu tinha essa insegurança. Então eu realmente me coloquei assim, de joelho no chão, eu orei, Deus, tu sabe de todas as coisas, então tu vai me mostrar assim como tu... Por que tu me mostrou esses sonhos aí que eu moraria, que eu vou morar, sei lá, em Paris? E aí eu tive esse sonho que eu participava desse programa de Masterchef, né? E aí o examinador simplesmente coloca a mão na minha garganta e pressiona minhas cordas vocais e eu comecei a fazer o som do R. Eu pensei, pronto, daí a resposta, né? Acordei de madrugada Eu escutei Deus me falar assim, ó, é pra tu estudar francês, vai lá e te inscreve. E aí na manhã seguinte, eu acho, já acabou as inscrições, eu não sei como eu consegui ter o número. E aí eu entrei em contato contigo e tu disse, ah, vou te passar por suporte, daí eu me servi. Porque eu acho que tinha número limitado de alunos também por turma, né? Sim. E olha que massa, o Rafael Cortez tá perguntando onde você fez aulas de francês, vou deixar você explicar. Tá perguntando pra você. Fiz a aula de francês aqui, ó, com a Elisa. No curso dela. Ela fez o meu programa, Rafael Cortez. Se você tem interesse, vocês que estão aqui querem falar francês tão bem quanto a Tati tá falando. A Vec Elisa. A Vec Elisa. Exatamente. É só dar o primeiro passo e entrar no meu perfil aqui no Instagram e entrar no link que tem lá pra vocês se inscreverem no La Voie, a sua voz francesa. Rafael, tô te aguardando, então, pra você conquistar a sua voz francesa. E é isso, né? Você não acha que a sua voz é diferente em francês e em português? É. Engraçado. Sabe uma coisa que eu faço no dia a dia, mesmo que eu não, às vezes, não lembre de vocabulário, mas aí eu tô com o celular tradutor. Tá, como é que você fala isso? Como é que você... E daí eu fico pensando o meu dia a dia. Ah, agora vou lavar a louça. Mantenant, gevé, laver, levar sério, né? Fico pensando as minhas ações que eu fiz, que eu vou fazer a minha rotina na língua, no idioma, né? Parece que eu sou de doido, mas tem que ser meio doido. Isso é ótimo, isso é ótimo. Isso é ótimo. E é isso. Ô, Elisa. Diga. Quero falar mais uma coisa, até pra quem tá aqui, talvez ainda não esteja no curso. Algo que eu achei muito positivo, tá? As aulas de conversação. Os professores, eles são muito acolhedores, eles nos deixam muito seguros, mesmo que a gente ainda não saiba formar direito a frase, ou às vezes não consiga muito bem, eles nos acolhem, acolhem, sabe? E a cada pequeno avanço que a gente faz, eles nos incentivam muito. e isso é muito encorajador, porque a gente sabe como é um pouco difícil pra aprender e perder a vergonha de falar, mesmo que falem errado, sabe? Então, isso é uma das coisas, assim, que eu percebi, porque quando eu me inscrevi na primeira aula, eu fiquei, ai, meu Deus, que medo de fazer essa aula de conversação. E foi, nossa, eu fiquei tão tranquila depois de ter feito, que eu vi, não, eles estão aí pra isso, eles nos acolhem, eles sabem como é que é. Um dia eles também aprenderam e isso eu achei muito positivo, dos professores serem super acolhedores conosco. E essa variedade, né, também, nunca para. Você sempre vai ter um estímulo diferente, ou uma aula bônus diferente, ou uma aula de conversação diferente, um professor diferente, e isso imita a vida. Na vida, a gente não vai falar com uma ou duas pessoas o resto da vida. Às vezes acontece isso, a gente que, tipo, só fala francês com uma pessoa na vida toda e aí vai ver outras pessoas e fica desesperado, desesperado, porque não consegue se comunicar. E sabe o que é, eu quase nem falei na sua aula de conversação. Você consegue ir contando e contando detalhes, e isso te dá uma habilidade, né, mostra que você tem uma habilidade muito grande de conseguir se expressar, se sentir segura. Pode ser que você esteja errando algum detalhe ou outro, mas isso é, com a prática, vai cada vez melhorando mais e você se sentindo mais segura. Mas você já está se sentindo segura, então isso eu fico muito orgulhosa, realmente, quando aparecem ativadores assim. Então eu queria te dar os parabéns. Bravo! Ah, Elisa, muito obrigada. Elisa, olha, essa semana passada, inclusive, quando eu tive aula com o professor Rodrigo, eu achei o francês dele um pouco diferente, porque cada um fala de uma maneira diferente, né? É isso que tu falou agora, às vezes passa a vida inteira falando só com uma pessoa e depois tu vai falar com outras. Tem gente que fala mais pra dentro, tem gente que fala mais de forma mais clara, mais devagar. E eu achei a aula dele muito desafiadora, assim, pela forma como ele falava. E eu fiquei, é bem assim que eles falam lá na França. Eu fiquei, eu preciso falar mais... A gente se habitua, né? A gente se habitua a uma única voz, a uma única pessoa. Isso é ruim. Isso é ruim, né? Não dá pra ser personalista. É claro que, se vocês se identificam com o método, tem que ir nesse método, porque é isso que vai fazer com que vocês evoluam. Mas não dá... Olha lá, estão falando... Essa guria tá muito francesa. Estão te achando muito francesa. Eu acho que é amiga sua, Maria Caroline Neri. Caroline. Caroline. Oi, Caroline. É, ela tá mesmo. Daqui a pouco ela vai colocar palavras em francês nas fotos dela. Vai inventar alguma coisa. Vamos suistir. Vamos suistir. Mas c'est très, très bien, Tati. Parabéns pra você. Você arrasou aqui na aula. E eu tenho certeza que você inspirou muita gente que tá aqui. Alors, un grand merci. Pri, Leone, você tá perguntando se as aulas são sempre comigo. Como eu acabei de responder? Não. Tem uma equipe de professores preparados. Eu nunca daria conta tão bem quanto os professores de dar tantas aulas de conversação, etc. Mas vocês têm aula comigo e com outros professores, o que faz com que o aprendizado de vocês seja ainda mais eficiente. E se alguém aqui quer dar um passo, que nem a Tati, pessoal, é só entrar no Lavoie. É gratuito. Não tem desculpa. É só você entrar e seguir o passo a passo do Lavoie e resolver se você quer ou não quer depois entrar no programa. Ninguém é obrigado. Mas pode, é claro. E isso faz a diferença. Eu fiz Lavoie, só que era outro nome, né? L'incroyable... Como é que era? Lá atrás era L'incroyable semaine de la plongée française. A incrível semana do mergulho francês. Depois já foi... Que nome! Já foi a grande missão francês ativo, já foi a jornada Fale Francês, Semana do Francês, e agora a gente está fazendo o Lavoie, a sua voz francesa. A gente vai inventando outras coisas para se divertir também no meio do caminho. Vale, parabéns também pela tua dedicação, criatividade, por tu perseguir esse sonho, essa missão, como tu falou, né? Eu assisti teus vídeos, a tua história, a tua trajetória com o teatro também, sabe? E é muito bonito de ver como que tu traz isso tudo, essa criatividade, essa brincadeira, o improviso, o entrar num personagem. Às vezes eu estava falando para a minha amiga que é a Angélica, onde eu estou hoje, que eu estudo italiano também. Às vezes eu faço de conta que sou uma italiana, agora sou uma francesa, já comprei até chapéu para me sentir francesa. Mas é isso, é uma brincadeira. Tu entra na brincadeira, né? Muitas vezes as pessoas querem aprender francês porque se sentem elegantes, porque se sentem chiques ou porque gostariam de se sentir assim, né? Vem um francês, uma francesa e pensam uau, que mulher chique, que homem chique. E gostariam de ser um pouco mais disso. Mas todos nós temos a capacidade de sermos o que a gente quiser. E aprender um idioma é uma forma de você ser isso. Então, vocês que estão aqui e que às vezes talvez isso faça sentido para você, cara, comece a se vestir como um francês. Não precisa ser só clichê, pode ser também. Como será que um francês faria uma aula de língua? Ah, ele faria tomando um chá, tomando um café, tomando um vinho. O que é que vocês achem interessante? Mas arrumem a sua casa, se arrumem para isso, porque é um momento que é um ritual para cada um de vocês. Então, não deixa passar em branco. Isso é uma grande oportunidade para a gente cuidar da gente. No fim das contas, a gente focar no francês e investir no nosso sonho, no nosso projeto, é uma forma da gente crescer enquanto ser humano, da gente abrir mais oportunidades para a gente e da gente cuidar da gente. E da gente parar de deixar a vida ficar atropelando a gente, a gente sempre achar como dá tempo, etc. Eu posso dizer assim, que aprender o francês para mim foi também uma mudança até de autoestima, de tu ver, nossa, eu posso, sabe? É possível? Não tem nada que não seja possível. A gente dá o passo, sabe? Fazer esse ampar, avan. Voilà! Exatamente! Exatamente! Super! Merci beaucoup, Tati! Un grand, grand, grand bisou! Une bonne soirée! Et bravo pour le français! Un grand bisou! Que orgulho, minha gente! Que orgulho! E amanhã, às 10h20, estaremos de volta por aqui. Eu não sei, não me lembro mais agora se é café ou o que que é. Mas, enfim, às 10h20 estaremos de volta. Un grand bisou! Et à très bientôt! Tchau! Et bravo, Tati! 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 Obrigado.